Ah, o SEA do EX dele ganha do meu, né? Por que que ganha? Porque, porque sim, foda-se. Capcom, Capcom, pelo amor de Deus. Fala doidinho, perigo do Gantt por aqui. Vamos continuar com a saga do Neto. Neto vai salvar esse jogo aqui. Olha, mano, a machadinha que ele tacou, dando força porra. Mano, aquela machadinha que ele dá, tira tudo, estamina, mano. Filha da puta. Toma, caralho, espadada no bucho. Agora tem que matar. Eu vou pegar a matadora de monstro aqui, porque senão não vai dar não. Puta, eu não tenho mais flecha, ó. Não queria que viesse os dois, caralho. Aqui é a matadora de monstro. Here you go. Now step ae-de-se. Aqui debaixo. Um lado diferente. Aqui ele estáulturado, cri disputa. Aqui ele estáolendo. O cara é bagulho, tá pegando mais como perna, não? Defende. Esse aqui é fraquinho, né? Opa! Vai ter que crescer pra cima de mim, não, doido. Tome. Tem uma sequência que ele dá que é foda, hein? O bagulho não pega mais como perna, não, mano. Os caras não ficam mais... Ó, não é ele que tava infectando a área aqui, hein? Era outro cone. Só tem que procurar pra saber quem é. Tem alguém falando alguma coisa aí. Ó o fogo, ó o fogo! Tem uma escada aqui, se eu não me engano. Ó, tacando pedra, mano. Tem vergonha na cara. Não, olha lá o bichão lá. Filha da puta, vai me matar mesmo, desgraçado. Fiquei congelado, mano. Matei o cara e fiquei congelado. Esse vômito dele aí deixa o cara congelado. Olha lá, tem um lá. Tá vendo lá o yokai lá? Acho que é aquele lá. Ah, pedra do caralho! Taca a pedra na sua mãe, porra! Esses bichinhos é perigoso, mano. Você acredita, mano? Os bichinhos lixo desse é perigoso, mano. Olha isso! Olha isso! Morri por uma merdinha dessa, velho. Vai tomar no cu, mano. Ceará aí, esse desgraçado. Cabeçudo, Mega Man do caralho. Matar esse cara aqui todas as vezes, mano. Ai, vai nem pegar na espada, cuno. Cadê meu... Aqui, ó. O varão. Caralho, o yokai volta também, mano. Aí é covardia, velho. Pô, não era pro yokai voltar aí, não, mano. Ah, pedra do caralho! Caralho! Tá! Caralho! Quase morri agora. É por causa daquele... Defende, defende, filha da... corre corre caralho cada aquele pequeno ali que eu tô me fudendo a lá ele vomita um desgraçado do caralho vai agarrar sua mãe quando isso vai para o fogo vai para o fogo e para quem me lasca vou dar o tacape nele toma o tacape aí o da puta morreu eu acho que eu gastei meu tacape agora em um pelo menos uma ter falta dois mano flash é bom demais nesse jogo em salva ver se é louco e ainda deixou o vômito no chão ainda safado o que é mais um aqui o outro tacando se viu o tacando bomba ali a capela na sua mãe filha da olha que bichinho feio da desgasta mano que mob mais feio da porra mano e aí e co a se liga maluco tem alguém tacando bomba ali de cima lipo aonde que tá eu sei lá onde tá eu vou enfrentar o bichão vem bichão oxe já vem dando a passagem do tigre e tá porra cara no chão esse daí é malucão mano a alta capa pulou pulou tá capa o que é que tá a fila da ponta acho que é isso aqui que tá enfrentando aí Isso aqui é mais danadinho Ó a Stamina Caralho, a Stamina não recupera ali nessa porta, caralho A Stamina Nossa, se ele me pega já era um abraço É um abraço do Zangui para aquele ali Depende como Olha o Takap, olha o Takap Toma Caralho, o Takap é forte pra caralho Ah, isso é doido, mano Tá, porra, quase mais de mil de vida, mano Acabou já a musiquinha, já, doidinho Matei o carro, acabou a música Vamos pegar agora o baú que tava sendo preso Baú do amor, da felicidade, elixizinho Que nós nem gostamos Aqui tem uma escada Mais um baú aqui Rapaz, mataram a galera aqui na chacina, hein Olha Puxei de sangue Tem mais uma galera aqui, eu acho Tem não? Cadê o Kaba que tá atacando bomba em mim no alto? Sei que tem um cara ali, ó Ó É, tá escondido no mato, filho Venha Escondido no mato, safado Olha, tá atacando Tem alguém atacando bomba ainda Cadê o Kaba atacando bomba? Quem é o Kaba que tá atacando bomba, mano? Oxe O cara veio parar aqui, já? Eita, lentidão da porra, hein O cara que tá atacando bomba lá de cima, mano Não dá pra ver, velho Vou pegar você, vagabundo Vou te achar É, deixa ele Depois eu pego ele Ali, ó Filho da puta Toma, desgraça Vem no coco Como que eu subo lá? Vixi, tem um cara aqui Ô, tá vendo como o flash é bom, mano? Cê é louco Flash aqui é... É hack Só eu pego fogo O cara passou por cima do fogo e não pega fogo Ah, filha da puta Um ataque de um zumbi desse Não tem nem braço, mano Olha o braço do cara Tá quase um... Um mendigo quase morrendo, mano Olha o dano que vai, velho Esse jogo é uma mentira da porra, mano Tem que achar os dolinhos, hein Tem que achar os dolinhos, hein Oh E.T. Valdo, vem, E.T.zinho Ai, meu dash agora tá familiarizado Vai tacar essa pedra na casa do caralho, seu porra A BK me deu pelo menos um elixir Vamos descer logo essa escada aqui, logo Onde eu vim parar aqui, hein É a taverna Eita, já tem um... Um rato ali, ó Tô te vendo aí, rato Olha, olha como ele vem Cê é doido, homem Ah, mano Não vai tacar esse vômito não, mano Que nada a ver esse mob aí, mano Eu achei nada a ver esse mob Olha, o cara é calvo, velho Parece o Enéas, mano Que nada a ver esse mob, velho Puta que mob bosta, mano Vai abra essa porra aí, negão, velho O negão mole esse daqui, viu, mano Ó, agora tem... Tem um cono roxo ali no chão Se eu não me engano, pelo que eu vi Cê tem que dar os baratos pra ele Pra ele te dar uma recompensa em troca, tá ligado? Deixa eu ver que horas são aqui Pera aí Tá Cê dá uns baratos pra ele Ele te dá uma recompensa em troca Ou seja Eu vou dar... Itens Se der essa pedra, ele te dá uma de pedra Que eu já tentei Bomba de pó Amuleto Antídoto Só tenho um Amuleto Fruto Elixir Remédio Espada Harikiri Espada usada no ritual do suicídio De general famoso Você poderá... Voltará para o santuário Não, isso aqui eu não posso dar, não Itens novos Eu posso dar uma roupa pra ele, né? Pra ele me dar uma roupa melhor Essa roupa aqui eu já tô de saco cheio já Você dá uma homensência pra ele? Vou dar uma homensência pra ele Vou dar uma homensência pra ele Aí, olha uma homensência pra você aí, doidinho Vai me dar o que em troca Me deu outra homensência Me deu uma do Enk Enk? Não, cadê? Itens Me deu a mesma coisa, velho Eu dei essa porra do Enk pra ele Ele me deu a mesma coisa, velho Aí eu vou equipar ela Pra ver se muda alguma coisa Ô caralho Nunca a próxima vez eu te dou porra nenhum, safado Deixa eu ver aqui agora minhas habilidades É linha 1, triângulo, triângulo Ó, esse aqui é bom, hein? No fim do combo Ah, esse daqui é o melhor Mas tem mais habilidade pra aprender Ô dash No fim do combo Esse aqui eu não gostei, não Esse aqui piorou Tem que ser esse aqui mesmo Triângulo no fim do combo Beleza Ah, esse daqui é bom Agora deixa eu ver da minha Da kataninha Não, tem alguma coisa errada Katana No fim do combo Triângulo É esse que eu quero dar, pô Aí, cara Lua matinal É esse aqui mesmo No fim do Postura alta Tem que ser postura alta Aê, pô É esse mesmo Nada a ver postura alta Tinha que ser qualquer postura Se bora Sobe a escada aí, negão Acho que é aqui Que explora Os outros baratos, né? Pra subir nos telhados Acho que é por aqui Deixa eu já Colocar nesse corno aqui É da hora, né? Agora vamos ver dessa Olha o fila da puta, mano Aí lá vai ele vomitar Essa porra Tá vomitando maquiagem Da Barbie, cara Deu nem tempo O verme morreu Aqui, agora sim Eu quero subir nos telhados Eita, porra Não pegou no... Eita, caralho Tacaram um... Cometa aí, porra Toma, cara Opa, quase que eu caí, hein? Ô, bichinho chato, mano Toma, filha da puta Taca a bomba na sua mãe Tem mais um aqui, velho Pegou fogo Tchau Ô, esse golpe é da hora, hein, mano Que eu aprendi, hein? Gostei É, acho que aqui não tem mais nada Oi, caralho Ô, não cai aí não, porra Não era pra vir aqui agora, não, mano Eu tenho um yokai Agora tem uns caras aqui, mano Pra onde eu vou, caralho Pra onde eu vou? Tem saída aqui? Tem Ah, mas eu sei que ali tem uma armadilha Tem uma armadilha Eu vou passar por esse yokai mesmo Eita, porra Essa esquivada foi monstra Caralho Fiquei com medo agora de morrer, hein, mano Eu vim aqui nessa casa que tem a escada, né E fui parar lá do outro lado, né É isso mesmo Agora eu vou vir por aqui pra ver o que que tem Preciso de uns dolinhos Cadê os dolinhos? Vou ter que enfrentar esse couro mesmo, mano O destino tá aí, ó Eita, esse ataque dele aí é o bicho mesmo, hein Ataque do... 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 do Sassi Tome Esse ataque é foda, velho Caralho, quase que eu morro agora Tava sem stamina Tirar essa poça aqui Apertei o botão errado, cara Apertei o triângulo, dá pra apertar o bolinho, mano Sem ataque do curupira, hein, mano Puta que pariu, mano Eita, que o bicho corre, hein Se você me enfrentar sem o ataque do curupira, você perde, filho Nossa, que safadeira Me jogou no fogo Ah, não, mano Vou deixar o vídeo por aqui mesmo Depois eu continuo, é nóis Ah, o SEA do... do EX dele ganha do meu, né Por que que ganha? Porque... porque sim Foda-se Capcom, Capcom, pelo amor de Deus Então, a gente joga as farofas